Música Eu gostaria de agradecer o convite que foi endereçado pela palma e é sempre um prazer também estar aqui para apresentar o trabalho que nós fazemos já vamos fazer um enquadramento relativamente ao que é o Politécnico de Setúbal e o ambiente do Politécnico nós desde os anos 90 que temos o curso de Engenharia do Ambiente mas a partir de 2016 achámos que seria uma boa aposta juntar o ambiente e o mar porque começámos a trabalhar muito mais com as aquaculturas e daí que surgiu então essa licenciatura e começámos a investir muito mais em projetos ligados à aquacultura então o trabalho que venho a apresentar é sobre um projeto chamado Lar Costa Qual dentro dos projetos que nós temos em que o objetivo principal deste projeto era valorizar a mostra para promovê-la junto ao consumidor final no sentido de mostrar através de dados científicos como é que ela era produzida a qualidade que ela tinha no final, portanto e isso tudo para dar uma certa garantia da qualidade então para fazermos esse trabalho de garantir a qualidade e se o consumidor começar a procurar mais a gosta isso faz com que haja necessidade de produzir mais então se houver necessidade de produzir mais precisamos de saber exatamente qual é o ponto da situação daquilo que são o que é que se produz, onde é que se produz e as quantidades que se produzem então é esse trabalho que eu venho a apresentar aqui nessa fase inicial que é um bocadinho na área do ordenamento do território que no fundo já referenciámos mais ou menos 90% podemos dizer das aquaculturas do sábado então basicamente em termos de enquadramento, segundo a FAO, é importante nós fazermos uma boa gestão do território e definimos quais é que são as áreas para cada uma das atividades que nós queremos, o turismo portanto ou seja, onde é que queremos explorar os outros portos, portanto tudo isso deve ser para evitar conflitos então o que nós fizemos o levantamento foi, então tínhamos, vimos a parte dos arrozais portanto fizemos o levantamento, portanto tivemos então os arrozais para a entrada de água doce a aquacultura e a produção de sal, portanto as dinâmicas que haviam aqui em termos de cada tanque ou cada área relativamente a estas produções então na fase inicial, o que fizemos foi uma avaliação, uma clínica de sal da área de estudo, portanto a metodologia fomos para o campo georreferenciar toda a informação dos tanques, entradas, saídas da água, áreas portanto todo o detalhe, o que é que produziam, a quantidade que produziam, portanto fomos fazer esse levantamento depois dividimos, e tendo em conta que já tínhamos feito alguns trabalhos ligados à área de motorização em termos de escagos em vários pontos do rio, em termos da parte química fizemos a incorporação dessa parte também neste processo e definimos algumas áreas como sendo áreas importantes daquilo que podemos dizer de gestão das aquaculturas portanto dividimos aí cinco áreas como depois vamos mostrar a ideia era disto, deste trabalho principal, era identificar que havia realmente muitas áreas, digamos ver que não estão ocupadas, portanto têm licenças mas não estão ocupadas e podem ter potencial para aumentar, e a ideia é o que é que se vai produzir nestas áreas, portanto que já foram realizadas a área de estudo então que nós utilizámos foi então que nós fizemos esse trabalho, não só do SAD como do MIRA porque o projeto em si tinha um caráter racional, portanto tinha que abranger a região do Alentejo e daí que os dois estuários que se produzem mais, ou que são mais produtivos que nesta situação são estes dois estuários que foi a área que escolhemos portanto à fronteira, nós usámos este espaço, portanto de 2019, praticamente aquilo que são os limites das áreas de produção pós-vivalves, portanto tanto no SAD como no MIRA, e foi assim que fizemos os levantamentos portanto dentro daquilo que é o levantamento, 26% da área que nós valorizámos era a área da agricultura 55% é o arroz, e depois 12% são vinhas, e o resto depois existem outras, são outras atividades depois na zona central, temos meritoriamente a parte dos arrozais, portanto não temos assim muita acupuntura e depois no canal da Alcácer, temos a zona de mais arrozais, temos algumas acupunturas e temos aqui salina ativa, esta salina ainda está ativa, nesta zona. Aqui temos aqui o panorama dos levantamentos que fizemos, portanto identificamos 87 acupunturas que correspondem a 172 hectares, 42 delas estavam ativas, e existem 60 licenças passadas para todos as as áreas, o que existe é a circulação de tanques e áreas que estão licenciadas, mas que não estão a operar e o diferencial ainda é bastante importante. As áreas normalmente podem variar 38 ou 40 hectares, portanto temos também, e cada tanque normalmente tem mais ou menos 1 hectare, o próximo modo, se depende daquilo. O número de trabalhadores é normalmente baixo, portanto normalmente é para aí 5 trabalhadores, portanto temos aqui a caracterização da área, e em termos em que se produz, portanto em termos o número de estabelecimentos que se produzem e o que é que produzem, portanto no peixe produz-se mais dourado e reval, ou dourado só, portanto ou reval, portanto é pequeno, e depois no caso da outra, das ostras, portanto pode-se produzir ou duas espécies, ou a ostra portuguesa ou a ostra do pacífico, portanto já não sei muito permitido, há ainda alguns que produzem, mas é na forma tripulante, portanto não se produzir. Assim, desta análise que fizemos foi a capacidade, por exemplo, produtiva da parte do peixe, que em termos de restringimento intensivo, está mais ou menos otimizado para aqueles que estão a trabalhar, portanto a gente está dentro deste capítulo aqui, que é os valores da literatura e daquilo que é o funcionamento, e no caso das ostras, isto ainda tem muito potencial para aumentar, portanto só para aí 25% da área de produção é que está, porque também é um trabalho que exige muito mais força versal, em termos de manutenção, e isso faz com que, ou seja, seja mais difícil utilizar mais área e necessitaria de mais pessoas. Então, dentro disto, depois definimos aquelas 5 áreas de gestão, portanto temos aqui esta zona como chamada Mitrena, esta do Faralhau, não, este de Pontes, esta aqui é a zona da Grávia, e depois aqui a zona do Zamejão, e a parte do canal Alcácer. Portanto, aqui estão demonstradas aqui os levantamentos que fizemos, portanto esta é a zona da Mitrena, Faralhau e Correio de Sato, aqui o destaque aqui é a parte da Amarela, que é aquelas que estão inactivas, portanto estas aqui são todas aquelas que não estão funcionando, já portanto nós tomamos estas áreas, que são ainda praticamente grandes, e depois também tem que ir demonstrar, porque elas estão a produzir, se é peixe, se é ostras, portanto nesta zona aqui, de modo geral, porque às vezes as aquaculturas podem estar posicionadas mais ou menos num sítio, dependendo daquilo que são os acessos das infraestruturas que têm, acesso à energia elétrica, portanto aquilo que se produz, também muitas vezes está relacionado com os acessos que temos, portanto para peixe, como nós temos que ter bombagem, temos que tirar o alojamento, convém ter energia elétrica, portanto, principalmente essas zonas são mais, muitas zonas urbanas, porque é onde têm mais acesso, outras casas, que são mais em zonas que, ou seja, muitas vezes não são tão urbanas, portanto, e muitas vezes precisam de concessões para passar através do estuário. Depois há um monte de pontos, esta é a parte pior, ou seja, que é aquela que é mais abandono, portanto, porque também as áreas também que são pequenas, e maioritariamente aqui tínhamos, mais aqueles que são inactivos eram do peixe, portanto, são áreas pequenas para ter rentabilidade, em termos económicos para funcionar. Depois temos a parte da galinha, que é esta aqui, portanto, que tem-lhes estas estruturas aqui, portanto, esta é a parte da área do pequeno, que é do desamejão, e o canal da ocasi, portanto, portanto, com as aquaculturas, portanto, também estão todas inactivas, portanto, tudo só para cá. Portanto, portanto, temos a produção de ostras, portanto, nós, este trabalho foi feito em 2018, 12 unidades de produção, ou seja, elas produzem cerca de 7 milhões de ostras, indivíduos, portanto, são indivíduos, em 66 hectares, portanto, estão distribuídos, ou seja, alguns produtores de grande dimensão, e isto tanto é nas zonas tanques, como nas zonas internitais, também. Este maior é nas zonas internitais, e os outros maiores, são mais menores dentro das zonas internitais. Depois, na parte do peixe, portanto, aqui, como eu disse, todos os cebais da Rádio Reval, e isto é que é o produtor, e, neste caso, analisámos três unidades, daquelas que tínhamos identificado anteriormente, porque algumas não tivemos acesso à informação, e muitas vezes a informação também é um bocado difusa, porque alguns não sabem exatamente quanto é que ela está, porque já há alguns correntes, alguns já foram pescados, e aqui está um bocado no olho, portanto, e às vezes não há informação um bocadinho difusa. E aqui tem cerca de 1.600 indivíduos em cada tempo, portanto, indivíduos, e numa área de 147 hectares. No caso da Remira, também ali é completamente diferente, portanto, só temos praticamente duas aquapulturas, portanto, esta aqui é o difejo de Remira, e a parte do difejo de Nova Nova, que agora já não se chama assim, mas está reativado, portanto, era uma unidade, não sei se conhecem, que produzia peixe, entretanto, faliu, e agora acho que compraram e vão reativar. Portanto, é bom, porque há um sinal positivo. Portanto, aqui o citar é completamente diferente, aqui neste caso as aquapulturas ocupam uma maior área, porque devido ao relevo não é completamente diferente do sal, portanto, em termos de estrutura, não tem grande capacidade de ampliação, portanto, há alguns campos que ainda eventualmente podiam ser convertidos, mas que, assim, devido aos acessos é muito difícil, portanto, ou seja, não compensa muito. Mesmo estas aquapulturas aqui, esta tem mais ou menos acessos, mas esta aqui é muito difícil de acesso, ou é para o barco, ou então aquilo é um bocadinho de estradas chimosas e não tem nada a ver de estruturas nenhumas. Portanto, isso para os produtores é um má constrangimento para eles. Portanto, aqui o que vimos foi que identificámos mais a parte dos bancos naturais, identificámos também se havia ou não, através dos coletores, a parte, se colhíamos ou não, ostras do banco natural, portanto, ou seja, se havia reprodução. E o que identificámos aqui no parque principal, o que nos afeta, porque achámos que era mais um banco aqui, e que foi um trabalho que também ficou meio incompleto, porque isto é um trabalho muito exaustivo, que tem a ver com os pontos de contaminação ou de descargas das linhas de água que todas entram aqui. Como é uma zona muito montanhosa, tem muitas linhas de água que vão ter aquelas aberturas na zona em superior, de modo geral são estufas e atividades agropecuárias, portanto, e por isso daí que essa parte, ou seja, apesar de termos feito desde mil fontes até a Odmira, portanto, fizemos uma caracterização das descargas, é difícil muitas vezes chegar aos pontos de descarga para ter amostras, portanto, é complicado fazer esse trabalho. E isso é um trabalho que também falta fazer para a hora de passar, mas, na realidade, isso é um trabalho muito complicado de fazer por causa dos acessos para os pontos das ribeiras e das ruas. Depois, a parte da transição ambiental, portanto, isto normalmente as aquaberturas são compostas por regime de tanques, portanto, a partir de termos um ponto de entrada em que aqui pode haver um reservatório de água, portanto, se calhar vocês já sabem, é uma novidade. A parte da transição é feita desde dentro do rio, através de bombagem, a água está postante, depois temos um canal de saída e depois temos aqui uma zona de decantação que é para garantir que a qualidade de água depois é boa para descargar e não interfermos a outras aquaberturas que estejam na proximidade daquela água. Portanto, existe um decreto-lei, que serviu também recentemente, de 40 a 2017, que refere quais é que são os valores da descarga que devem ter. É assim, normalmente os grandes produtores, que é o evento de peixe, têm que fazer estas análises regularmente, com uma certa curiosidade, a ver se cumprir estes valores. É assim, vamos chamar a atenção, por exemplo, que eu acho que não está correto, que é, por exemplo, muitas vezes, nós, quando a gente diz que os sólidos postuaram, é o valor dos sólidos, é um pouco superior a este valor que está aqui, ou seja, está a dizer, ou obrigar os produtores a dizer que têm que retirar mais sólidos que a criança que o rio tem. Portanto, não tem muita lógica que isso aconteça, mas, portanto, foi o valor que definiram. Portanto, existe também aqui, que é o plano de aquacultura para a extrafissão, que também é, ou seja, aqui no fundo, e, neste caso, a parte do Sá de Mineira, mas, portanto, interessa-nos mais a parte do Sá. Existe um potencial de expansão de 2.400 hectares, portanto, isto tem a ver com a área do Porto Setúbal. Portanto, o Porto Setúbal está a querer dar mais áreas para a aquacultura, portanto, porquê? Porque esta parte dos tanques, na realidade, é difícil de trabalhar. ou porque tem muito sedimento, o rio muitas vezes traz muito sedimento e as espécies muitas vezes não gostam muito do sedimento, ou então também porque, ou seja, os tanques também são pequenos, portanto, ou seja, para trabalhar. E daí que, muitas vezes, é mais interessante trabalhar ou diretamente do rio, na zona interpidal, ou na zona mesmo do rio, e daí que, por vezes, tem salto de expansão. Eu acho que isto é irrealista, acho eu, porque, assim, nós agora estamos com 700, cerca de 700 hectares, e, portanto, isto aqui, 2 milhões, é muito árduo. Mas, isso é assim, se nós nestes anos todos, porque já temos sido a crise e houve um decaimento da produção, porque houve muito, quando houve a crise, aí é onde faliu muitas outras empresas, é assim, no nosso prevê, com o uso da economia, isto vai, acho eu, na minha opinião, para ajudar a evoluir para estes solos. Portanto, fizemos aqui uma parte, também, para mostrar o potencial, isto é o outro trabalho que fizemos, é o que eu fizemos, desde 2017 a 2019, relativamente àquilo que eram as taxas de crescimento da ostra, para mostrar exatamente aquilo que era o potencial da ostra, em termos de aumentar a sua produção. Portanto, e assim também, tínhamos as taxas de crescimento, e neste caso, as taxas de crescimento foram sem pôs, tivemos um bom anos, bons anos de estudo. Depois relacionamos aqui para o tamanho comercial, comparamos a angolata com as gigas, mas a angolata, como era a triploide, e as gigas era a triploide, o que acontece é que, ou seja, não aumenta o crescimento associado a triploide, como não tem a parte de produção, tendo a ser maior e mais rápido, mas não é assim tão diferente do outro, portanto, que não seja viável os dois. Apesar de que agora está a ser considerado uma espécie invasor, e há aí uma certa polémica associada às três. Portanto, temos de produção, ou seja, desde, por exemplo, em outros países, como em França, de 3 a 40 gramas, portanto, quando elas passam de 3 a 40 gramas, que é mais ou menos a dana que nós analisamos, portanto, nós analisamos até mais que este peso, portanto, para até podermos comparar, demoram 13 meses em tempo de crescimento, e se nós estivermos aqui no estuário, demoram 76 meses aqui a fazer, portanto, elas no período total demoram um ano, mais ou menos, o peixe em meio, e aqui, portanto, estes são os valores, portanto, a terra que é bem neste caso é conseguir reduzir com uma velocidade rápida e rapidamente. Portanto, conseguir reduzir. Se compararmos também, como se... Compararmos também aqui na Via Formosa, é assim, na zona da Via Formosa, como é feito o estudo, em que as taxas de crescimento aqui são relativamente mais baixas do que no caso do Sá. E também aqui, nós aqui fizemos na parte dos campos, e estas aqui foram na Rio de Alvoa, ou seja, que é a zona de incertidais, portanto, os valores podem ser diferentes. Nós agora estamos a fazer esse trabalho nas zonas de incertidais, para ver se há diferenças ou não, relativamente a este parte do crescimento. Estes taxas de crescimento. Só que as zonas são valores de serpilhaçais. Outras que é tipo o estrangimento, é a parte da mortalidade, portanto, temos sempre alguma mortalidade, mas que normalmente é compensada se nós metermos mais quantidade logo inicial, também depois compensa essa mortalidade e conseguimos fazer aquilo que é o plano de produção que é expectável. Claro que a mortalidade também é relacionada também com o tamanho e alto momento do ano em que nós temos. Portanto, a certas alturas do ano, se elas forem muito pequenas, têm mais mortalidade do que se forem... Portanto, isso é o que observamos. Portanto, em termos da qualidade da água, observamos que aqui é um decaimento grande neste período, do período de dezembro, portanto, e se refletimos aqui na parte dos crescimentos, em termos de sancionariedade dos descrescimentos, não cresceram tanto. Portanto, a relação que fica ao plano, a temperatura e a solidariedade, que faz com que haja uma explicação do crescimento. E, portanto, o que é que estamos aqui? E, resumindo, basicamente é importante nós termos este conhecimento do que é o território, para ver as áreas de interesse, e, portanto, com base nisso, podemos, então, explorar mais áreas. E, portanto, este foi o trabalho que desenvolvemos, parte do trabalho que desenvolvemos no âmbito do projeto. Muito obrigado pela atenção.